Agora nós vamos trabalhar com as três refeições do dia, tá? Que eu vou deixar trabalhar um pouquinho porque elas são muito importantes. Porque elas são diferentes do português, tá? Com certeza. Então, you have breakfast. Então, se você pegar o verbo have, ele é ter. Ok. Ter, café da manhã? Não. É tomar, café da manhã. Ok? Então, são coisas que nós temos que aprender dessa forma que eles falam. E é assim que nós temos que aprender. Então, have breakfast. Have breakfast. E aí, você have lunch. Ou seja, o lunch é um falso cognato. Ele não é lanche, tá? Ele é have lunch, é almoçar. Almoçar. Have lunch. Have lunch. Almoçar. E você have dinner. Have dinner. Você janta. Então, só o breakfast sozinho é o café da manhã. O lunch sozinho, ele é o almoço. E o dinner sozinho é a janta. Aí, eu vou almoçar. I'm going to have lunch. Ok? I'm going to have lunch. Eu tomo café todos os dias, às oito horas da manhã. Então, I have breakfast at eight o'clock every day. Alright? Every day. I have breakfast. Repeat, please. I have breakfast. I have lunch. I have lunch. I have dinner. I have dinner. Alright? So far, so good. No problems? Yeah. Muito bem.